Além de ter sido um jogador de uma qualidade impressionante e de uma velocidade impressionante, eu me lembro muito bem das arrancadas, da habilidade, do drible fácil, da chegada na linha de fundo, que era impressionante. Você estava falando que jogou como meio de campo, camisa 10. Quem é que foi o cara que teve a ideia de ver, vai jogar na ponta, vai correr lá para ser o Sérgio Araújo que todo mundo conhece? Foi o Dalso, o Dalso Laviola, quando eu subi para o Júnior, ele falou, você vai jogar de ponta direita, eu falei, meu Deus do céu. Agora, a gente tinha dificuldade, porque você, velocidade, com habilidade e tudo, então no começo eu tive um pouco de dificuldade, não gostava de jogar do lado direito de jeito nenhum, mas aí, cara, eu comecei a me aperfeiçoar nos cruzamentos, nos treinamentos e tudo, aí depois foi fácil. Porque hoje usa-se muito, né, Fernando? O fato, jogar o canhoto, já se usava naquela época, mas ainda hoje se usa, o canhoto jogar na direita e o destro jogar na esquerda, para dar o corte e bater. Estranho que não dá para entender. Mas teve um gol no clássico, que você estava na esquerda, cortou para dentro e bateu. Em 92. Exatamente. Perdeu metade da velocidade, ganhou a defesa toda na correria ainda. Você falou, Sérgio, que você fazia muito gol no Flamengo, era Carraço, Flamengo, mas você também se dava muito bem nos clássicos contra o Cruzeiro. Eu lembro que era o meu Deus do Salavento, o Salavento, o Salavento, o Salavento com a bola, porque era muito difícil de marcar. O Cruzeiro, desse tempo todo que você jogou, só teve um lateral Genilso que te marcou mais ou menos, o resto era... Não, mas a história do Genilso eu vou contar. Tem essa lenda, né, que o Genilso era o que te marcava, o Baixinho de Barba, que falavam que era o que conseguia marcar o Salavento um pouquinho, o resto era tudo avenida. Mas assim, como é que é isso? Você se concentrava mais para o jogo ou é estar na veia mesmo, pegar um adversário tradicional e jogar melhor contra ele? Mas cadê essa época de Juvenil que a gente tinha essa rivalidade grande, né, cara? Você ia jogar contra o Douglas, contra Eduardo Lobinho, contra Ivan, Eugênio Nazário e tal, então aquela rivalidade já vinha desde a época de Juvenil. Depois a gente chegou no profissional, cara, ganhar do Cruzeiro, quem não quer ganhar um clássico? Pô, eu falei, gente, vamos... Na época eu brincava com os meninos, pode gastar o bicho na sexta-feira e jogar a bola em mim e resolve. Vai falar isso hoje para você ver. É, hoje eu não falo. Eu sempre falo, tem alguns jogadores, pensando no clássico Cruzeiro e Atlético, a gente conversava aqui antes também. Era aqueles caras assim, pô, o Sérgio Araújo estava em campo, se o Cruzeiro quisesse ganhar, ele tinha que fazer dois gols, no mínimo, porque um o Sérgio Araújo ia arrumar. Tem outros jogadores que fizeram isso muito bem, eu me lembrei do Renaldo, que é um cara que fazia gol em todo jogo contra o Cruzeiro. Marques. O Guilherme, os caras que jogavam muita bola, e o Sérgio Araújo é um deles. No Cruzeiro, teve o Marcelo Ramos, o Wellington Paulista, o Ramírez jogava muito contra o Atlético. Tem essas... O Guilherme, né? O Guilherme que depois foi para o Atlético. Depois foi para o Atlético. Você ainda é reconhecido como um carrasco pela torcida do Cruzeiro? Não, sim. E eu te falo isso aqui, antes a gente não jogava tanto contra o Cruzeiro, igual se joga hoje, né? A gente jogava uma vez no... Ficava muito tempo, pá, pá, mas... Ou era gostoso demais. Nossa, é até doido, pá, que é rivalidade, você chegar no Mineirão lotado a torcida gritando seu nome, nossa, era bom demais, cara. Você é um cara que tem saudade, percebe-se que tem saudade da época de jogador, Bruno? Não, cara, eu penso assim, cara, a gente fez, construiu, é gostoso você relembrar, né? Mas aquela coisa de falar, nó... Não, passou. É lógico que a gente gosta, de vez em quando eu fico vendo meus lances, meus gols. Eu fiz um gol contra... Eu estava até com o Fernando Pacheco, que é um grande desenhista, né? Sábado, aí estava mostrando meus lances para ele, ele ficou doido, falando, cara, você era rápido demais, cara, putz grilo, pode segurar. Então, isso vem da gente, de novo, aquela velocidade e você treinar, aperfeiçoar velocidade com habilidade... Com drible, né? Com drible e tudo. Hoje você não vê isso mais. Hoje, aquele negócio que... Cara, você não vê um jogador chegando na linha de fundo e fazendo cruzamento. Hoje está muito fechado. É, não vê mesmo. Hoje já tem lá os laterais voltaram a ficar fixos, né? Antigamente você tinha o cara que voltava, agora você está colocando os pontos, mas sem lateral fixo. Eu só fosse treinador, arriscava, cara. Jogava o ponto de direita, centroavante e ponto de esquerda. Abria o jogo. Abria. E se a gente for analisar hoje, quem tem essas características são jogadores muito extra classe. A gente pode ver Vinícius Júnior, que é um jogador que parte para cima e vai para a gente de fundo. O próprio Mbappé, que tem a velocidade, tem a habilidade, vai para cima mesmo. Então, assim... É um ou outro que você falou dos caras que estão entre os 10 maiores que foram mundial hoje. É bem uma... Aqui no Brasil, cara, você não vê isso. Não vê mais. Aqui, você não vê um atacante rápido? Aquele que pega a bola e fala assim, eu vou de braço. Tem hora que eu não fico impressionado. Você está mano a mano, um contra um. Ele não vai para cima. Vê do cara tentar o dia, ele dá um toque para trás. Não vai para cima, não vai para cima. Então? O Serginho, olha só. O Giovanni Aguiar, participando aqui, falou que hoje no Brasil não tem mais ponta. É o que a gente estava falando aqui. O Cristiano Pacheco, lá do Acervo do Galo. Serginho é um dos meus primeiros ídolos no Galo. Em breve, o Serginho vai estar em Varginha, para o quinto encontro de atleticanos ao lado do Luizinho. Pode confirmar a sua presença já? Ô Cristiano, eu já conversei com a direção, é, para pintar um problema muito grande. Por que que acontece, cara? A gente tinha feito um contrato que a gente dia 5 e dia 7 de maio, a gente vai disputar um torneio lá em Saquarema. Flamengo, Atlético, Corinthians e Vasco. E eu já conversei com a direção e infelizmente eu não vou poder ir nesse encontro. Como hoje eu faço parte da frente do Márcio e do Atlético, a gente vai para esse torneio lá no Rio de Janeiro, que era um torneio que a gente já tinha feito um contrato antes que tinha cancelado e agora vai bater logo na data aí, que vai ser o encontro lá em Varginha. Depois vai marcar outras, outras oportunidades surgiram. Só um parênteses aí, o Cristiano Pacheco, o acervo do Galo aí, ele tem vários e vários vídeos da história do atleta, de lances. Ele tem meus lances. E tem um lance, que a gente vai estudar o convidado para falar uma coisa, o lance sobre mais de 10 minutos de gols e de lances do Sérgio Araújo. Então depois vocês olham o canal do Cristiano lá, com esses lances do Sérgio Araújo especificamente, que tem a carreira do Sérgio praticamente toda. E muito lance, muito gols, vocês vão ter noção da turma mais nova que não viu o Sérgio jogar. Nós tivemos o privilégio de ver o Sérgio Araújo em campo, mas quem não viu, vai nesse canal do Cristiano aí e veja os lances e os gols do Sérgio. E aproveitando, né Fusca, segue o nosso canal aí quem não segue a turma, quem não deu joinha aí no vídeo. Se inscreve no nosso canal, é importante demais a gente ter um número de seguidores cada vez maior e não custa nada. Você tá aí, clica no botãozinho pra seguir e não perde mais os nossos vídeos. Olha só, o Rodrigo Reis só faz uma lembrança aqui, Sérgio, olha. O Keno é um jogador de um contra um. Ele é um jogador rápido que vai pra cima, o Keno que hoje tá no Fluminense, jogador que esteve no Flamengo, né? Então assim, se for pensar, a gente acaba achando um ou outro. Mas mesmo esses caras não chegam na linha de fundo como chegava o Sérgio Araújo, como chegava o Marques, como chegavam outros jogadores que já não jogam mais. O Bittencourt falou, meu pai sempre falava do Sérgio Araújo. Quando eu vi os vídeos dele, fiquei assustado com a habilidade. O Igor Máximo, o melhor podcast de Belo Horizonte, do Sudeste, do Brasil, da América, do mundo. Obrigado. Sem o Elton, então, é sensacional. Pô, eu não vou concordar com você não. Eu tenho importante aqui. Fez uma brincadeira. Obrigado por sempre estar com a gente assistindo o nosso podcast.